Viva! Estamos de volta com o seu programa da produção nacional, agora na segunda parte. Em 2018, no coração da produção industrial do país, na zona económica especial do Andabengo, surgiu a Gulkis, uma empresa de direito angolano que combina a força humana e o dinamismo da tecnologia para alimentar o mercado nacional de laticínios com produtos que carregam a marca feito em Angola. Veja! Fundada em 2018, a Gulkis é uma empresa vocacionada à produção de laticínios, com destaque para leite líquido e leite condensado. Para atrair e segurar a confiança dos consumidores, a Gulkis tem como preocupação maior a aposta na qualidade, assente no uso do que é nacional, através da mão de obra local. Localizada na zona económica especial do Andabengo, a empresa é motivada pela ideia da potenciação da produção nacional, um requisito que contribui desta forma para o crescimento da economia do país. Indiano, porém com alma angolana, Chaukat Miseria, presidente e fundador do grupo, a explica ao Magazine Semiar como tudo começou. Já estou quase angolano, porque eu já estou aqui quase desde 18 anos, então eu sei como é que o país estava, como é que está no momento e qual é a importância de criar mais empregos aqui e o que é que o país precisa. E do momento quando estamos falando de diversificação, então para diversificar, ok, indústrias tem que vir. E quando que eu tive uma possibilidade de meter qualquer tipo de negócio, eu pensei de indústria mesmo, porque aqui a indústria vai criar mais empregos e vai reduzir a dependência do nosso petróleo, porque nós estamos sempre querendo reduzir nossa dependência. E eu vi no mercado que tinha falta de produtos latexinhos, no mercado do Yancy que nós pensamos de trazer uma marca angolana para produtos latexinhos, e é assim que nós começamos. O desejo de contribuir para o desenvolvimento de Angola à base de produtos de elevada qualidade faz do rigor na questão controle de qualidade um elemento levado ao topo das preocupações nesta unidade de fabril. Tem vários, vários pontos de controle de qualidade, ok, porque um produto leite é muito mesmo, muito sensível e nós não podemos cortar cantos no controle de qualidade, então nós temos dois tipos de laboratório, químico e microbiologia, e cada 10 minutos nós tiramos um pacote de leite da nossa linha de quando estamos a produzir e nós fizemos testes a 10 a 10 minutos do nosso produto. E tem vários testes de microbiologia também, testes químicos feitos na hora, mesmo na altura que estamos a produzir, nós fizemos testes de microbiologia, demora quase 24 horas para fazer, então cada produção nós fizemos vários testes de microbiologia também. E depois não é só que foi feito quando estamos a produzir. Mas depois de concluída a produção, a testagem ao produto final não termina. Depois nós guardamos o produto na quarentena para 10 dias, e depois de 10 dias ainda fizemos vários outros testes, e quando que nós vimos que o produto tem satisfatório, relatório de qualidade, depois só que nos metemos no mercado. Mas ainda, de cada produção, nós guardamos quase 20 ou 25 pacotes de cada produção, e nós continuamos a fazer testes durante quase nove meses ainda. Então cada mês nós abrimos dois ou três pacotes de cada produção, e nós continuamos a fazer testes daquele produto também. E até depois do produto expirar, ainda nós vamos ter sempre cinco ou seis pacotes para nós fizermos testes para três meses depois do produto caducar também, para nos verificar e confirmar que a qualidade do produto ainda está igual. Depois de passadas as bases do projeto, bem como os cuidados com a qualidade do produto, vamos constatar agora como é que tudo se processa na prática, desde a preparação da matéria-prima. Então, Showcat, equipamentos a postos e mão na massa. Esta é a zona onde que nos introduzimos matéria-prima. Você está a ver várias matérias-primas aqui, leite, açúcar, vários tipos de leite e outros produtos de matéria-prima que nos misturamos. É só o único essa zona onde que a matéria-prima entra em contato com a mão de Pachoa ou no ar. De aqui, tudo o processo é automático. Depois da zona de reconstituição, mais de 90% do processo é automatizado, com uma considerável redução da intervenção humana. Aqui, as máquinas misturam as matérias-primas, empacotam o produto processado, estampam a data de caducidade, selam as tampas, produzem as latas, enchem-nas a uma velocidade de 14 mil unidades por hora. E só depois, então, encaminham o produto para a sala de estocagem, onde a presença humana retoma a sua expressão em grande escala. Aqui, encontramos também a jovem Paulina Afonso. Ela é um dentre os vários exemplos da política de inclusão social, seguida pela empresa. Eu agradeço muito a Deus por ter esse senhor na minha vida, que aceitou por mim, para a vida, trabalhar aqui. E com esse dinheiro, eu faço muita coisa com ele. Aqui eu perco as latas, então, sem ponto, e bem latas com falha. Nesta fábrica, onde operam perto de 200 trabalhadores, é expressiva a relação entre a mão de obra nacional e a força de trabalho expatriada. Todos eles estão comprometidos com as operações, visando garantir a satisfação do consumidor final dos produtos que, por sinal, já carregam a estampilha da janela da produção nacional, o selo feito em Angola. A empresa, no seu todo, conta com 400 trabalhadores. Agora, aqui na fábrica, porque nós não somos só aqui a fábrica. Temos a fábrica, temos o escritório na Maianga e temos alguns pontos também de venda e de estocase. Aqui nós estamos com 192. Estamos com 92 meninas. Elas são rapazes. Nós estamos com volta de 10% expatriados, 90 nacionais. Olha, não trabalhava, não trabalhava. É a primeira oportunidade. É a primeira vez a trabalhar também. Apesar de já ter uma ideia deslevada, mas, pá, e está-se a boa experiência, graças a Deus. Sobre o processo de ativação da marca, vale referir que os vários produtos Gulkis já demandam a procura dos mercados de consumo em, pelo menos, três províncias do país. Muito embora, segundo o seu responsável de marketing, haja muito trabalho ainda a ser feito, até atingir-se a cobertura em plenitude de todo o mercado nacional e a exportar para a vizinha República Democrática do Congo. Por enquanto, vamos falar em termos de províncias. Nós estamos em Luanda, Uambo e Lubango. Nós estamos agora a abrir algumas novas províncias, mas, de momento, estamos nessas três. E temos vários pontos de vendas cá em Luanda, como todos os supermercados têm os nossos produtos e todos os mercados informais, as praças, os armazéns, têm os nossos produtos. Nós temos o foco de atingir todo o mercado angolano, mas nós temos o plano de alcançar todo o mercado angolano e depois mandar também o nosso produto para fora de Angola. Para além do compromisso face ao fomento da produção nacional e diversificação das fontes econômicas do país, a Gulkis, através do seu objetivo de responsabilidade social organizacional, reserva também grande compromisso com as comunidades mais vulneráveis. A Gulkis não é só aqui para fazer negócios. Por exemplo, nós vamos dizer, nós temos aqui vários projetos sociais também. Nós escrevemos uma carta e também não é só escrevemos carta para ministros de educação e nós estamos aqui a construir quase dez escolas. Não é escolas privadas, não. Essa escola que nós estamos a construir e estamos a entregar no governo para povos angolanos. Nós construímos orfanatos também e nos apoiamos dois orfanatos sempre também. E também nós estamos a construir várias escolas também aqui. Orgulhosos por contribuírem para o aumento da produção nacional, Jonathan e Chaukat Minsaria deixam os seus apelos aos consumidores angolanos. Eu acredito que o povo angolano precisa se focar mais naquilo que é nacional. Os produtos nacionais realmente existem marcas que deixam a desejar, mas nós somos uma empresa aberta. Nós preferimos que todo mundo tenha acesso àquilo que é a nossa produção, àquilo que é o nosso trabalho, o nosso produto, para terem credibilidade de poderem consumir mais. Porque só consumindo as marcas nacionais é que nós conseguimos gerar mais emprego. Porque para gerar emprego depende da procura. Da procura de quê? Dos nossos produtos. Se as pessoas procurarem mais, nós temos um fluxo de saída maior. Nós precisamos de mais pessoas para preencher esse fluxo. Então, eu acredito que o povo angolano precisa aderir mais às marcas nacionais e fazer da sua casa uma morada para os nossos produtos. Eu quero dar só uma mensagem. A minha família, a minha criança de 3 anos, de 7 anos, também consumam o produto. Eu quero que vocês também possam consumir os nossos produtos sem qualquer dúvida, porque nós controlamos muito bem o que é que estamos a servir ao nosso povo angolano. Muito obrigado. Bem, é tudo o que tínhamos para lhe mostrar hoje, mas não se esqueça que, se quiser, pode rever qualquer reportagem do Magazine Semiar no nosso canal do YouTube com o nome Programa Prodesi. Procure-nos também no Facebook, Instagram e LinkedIn. Esperamos por si na próxima semana, neste canal e neste horário. Passe bem.